Se quiser, Cuca, repete o time. E aí terá o ataque com Keno, Pavon e Hulk. Allan Kardec ficando ainda como opção para esse duelo contra o Goiás. Amanhã no Mineirão, o Galo que empatou com o Goiás, jogando lá em Goiânia. Então, naquela conta simples, tem que vencer amanhã para somar 4 pontos no duelo de 6 pontos com o adversário neste Campeonato Brasileiro, Everton. Muito bem, eu dou 8 horas e 21 minutos, 8 e 21 na hora oficial do Brasil. Goiás é o adversário, tropeçadinha lá no primeiro turno, aquela voadora do Danilo Fernandes lá no Guga. O árbitro não viu nada. E agora o reencontro amanhã. O Atlético, na sua avaliação, o Atlético amanhã, terá mudanças? Você acredita que está na hora de fazer mudanças? Ou o Cuca vem com a mesma base que ele vem jogando? Porque está dando certo, nota-se uma melhora e isso é indiscutível. O que você pensa disso? O Everton, eu acho que mudanças pode ter, porque o Atlético tem um elenco qualificadíssimo e ele precisa utilizar esse elenco dependendo do adversário, de acordo com o que o adversário apresenta, estudando o adversário. Dá para a gente analisar o Goiás como uma equipe que gosta de jogar fechado. Enfrentou o Palmeiras agora, recentemente, com três zagueiros, fechadinho. Imagino que possa repetir isso contra o Atlético jogando em Belo Horizonte. E aí, quando você fala em mudanças, elas podem acontecer. Por exemplo, eu acho que para um jogo contra um adversário que vai se fechar, que vai defender com 11 em metade do campo, você precisa ter um passe qualificado. E o jogador que tem o melhor passe nesse Atlético é o Nátio. Então, eu não abriria a mão do Nátio no jogo. Se você vai pegar um time que vai jogar fechadinho, jogando por contra-ataque, você pode abrir mão de um dos seus volantes. Você pode deixar o Jair como opção e dá para entrar com Alan, Zarate e Nátio. Com um primeiro volante e dois jogadores mais de frente, um com característica de articulação, o outro meio atacante. E aí, você pode fazer a escolha. Ou jogar com dois pontas, você tentar abrir a defesa do Goiás com os pontas. Ou tentar abrir essa defesa com os seus laterais e jogar com apenas um ponta, o Keno ou o Pavon. Eu prefiro, para esse tipo de jogo, o Keno. E um centroavante. Você ter o Hulk e o Allan Kardec com o Keno, que eu acho que é um jogador que tem um drible melhor no espaço mais curto. Então, o Atlético que eu montaria do meio para frente, teria Alan, Zarate e o Nátio, Keno, Hulk e Allan Kardec. Allan Kardec e Nátio seriam as alterações que eu faria para esse jogo. Não sei se o Kuka vai promover, mas é muito pensando no estilo do Goiás. Ah, você está querendo dizer que a partir de agora o Kardec e o Nátio são titulares? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para esse jogo, para a característica do que o adversário pode me apresentar, eu não abriria mão do melhor passador do meu time e eu não abriria mão de ter um centroavante.